Agora eu vou colocar aquela reportagem. A reportagem é ótima, maravilhosa, para o que você está fazendo. Uma professora resolveu criar uma dinâmica e pediu para os alunos usarem camisetas das faculdades onde sonham estudar. Só que um dos aluninhos não tinha dinheiro para comprar a camiseta da faculdade que ele queria. E aí o que ele fez? Ele improvisou. Ele desenhou o símbolo num papel e grampeou na camiseta e foi assim. O sonho dele é estudar na Universidade do Tennessee. Olha só. Só que quando ele chegou na escola e ele colocou a camisetinha, todo mundo olhou e... O pessoal começou a tirar barato. É, ironizar, né? Da risada, famoso bullying. Absurdo. O garoto virou motivo de chacota entre os coleguinhas da turma. E a professora que fez aquilo para estimular a molecada a ir para a faculdade, que é o que eu faço aqui sempre. Estimule o pessoal na tua casa aí para estudar. Ô, Coutinho, não tem grana. Pede bolsa. Se inscreva para pedir bolsa, pessoal da tua família. Pede bolsa, pede bolsa até uma hora dar certo. Estude, estude. Corra atrás. Aí a professora falou, meu Deus do céu, era para fazer uma brincadeira saudável, para a molecada estimular a molecada a ir para a faculdade. Virou uma bagunça. Fizeram um vídeo, postaram. O menino ficou mal. A Universidade do Tennessee ficou sabendo da história. Você não acredita o que aconteceu. Quem vai contar essa história para a gente é a nossa correspondente nos Estados Unidos, Tina Roma. Quando a universidade ficou sabendo, falou, Essa é a camiseta? Esse é o desenho que você fez? A gente quer você aqui. E a gente ainda vai ganhar um dinheiro com você aqui. Roda a reportagem que você vai entender. Vamos lá. Era um dia normal de aula em uma escola de ensino fundamental. Mas naquele dia, os alunos deveriam usar uma camiseta da universidade que gostariam de estudar no futuro. Um dos alunos da quarta série resolveu homenagear a Universidade do Tennessee. Mas ele não tinha dinheiro para comprar a camiseta oficial. Então, pegou uma camiseta laranja, a cor da instituição, e improvisou. Com papel e caneta, desenhou as duas letras da universidade, o T. E pregou com grampeador na parte da frente da camiseta. Foi para a escola todo feliz, achando que ia ser sucesso entre os amiguinhos. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora do almoço, o menino foi emotivo de chacota e voltou para a sala de aula chorando. O ano era 2019 e o incidente aconteceu em uma escola de Altamont Springs, cidade próxima a Orlando, aqui na Flórida. A versão improvisada da camiseta transformou o garoto de 10 anos, inicialmente em vítima de bullying. Mas graças a uma professora dedicada, essa história teve um final surpreendente. A decepção do garoto depois que colegas riram da camiseta dele, comoveu Laura Snyder. A professora usou uma rede social para encontrar alguém da universidade homenageada pelo aluno. Não demorou muito para que um grupo voluntariado retornasse o chamado. Começava uma grande campanha de solidariedade. Ao saber da história, representantes da Universidade do Tennessee avisaram que enviariam uma caixa com presentes oficiais para o aluno e os amigos que ficaram ao lado dele. Foi uma festa geral na escola primária. O menino nem conseguia conter alegria ao vestir a camiseta e boné e distribuir aos amigos outros brindes que recebeu. De motivo de chacota, ele virou herói na escola. Mas essa história não terminou aí. A versão da camiseta do aluno foi adotada pela Universidade Americana. Virou estampa oficial. O sucesso foi imediato. No dia do lançamento, o site da loja da universidade saiu do ar, sobrecarregado com um grande número de pessoas que queriam comprar a camiseta. 115 mil unidades foram vendidas em uma única semana. E a pedido dos pais do garoto, parte dos lucros foi doado a uma organização dedicada à prevenção do bullying. A organização recebeu mais de 5 milhões de reais. A pedido dos pais, o nome desse menino não foi divulgado nos noticiários aqui nos Estados Unidos. Não é mais possível comprar a camiseta. Mas o desenho feito por ele se tornou um símbolo de voluntariado e uma prova de encorajamento. Nos últimos 5 anos, membros desse voluntariado, professora e aluno da Flórida têm mantido contato. E esse jovem hoje com 15 anos se prepara para entrar na Universidade do Tennessee, que deu a ele uma bolsa de estudos integral. Eu adoro histórias assim. Os humilhados serão exaltados. Cabe ou não cabe? Cabe ou não cabe aqui? A camisetinha improvisada do garoto humilde virou motivo de chacota. Agora tem gente lá falando, pô, ele vai para a faculdade? O Tennessee vai levar ele? Ele vai ganhar uma bolsa? Como assim? E eu? E eu que comprei a camiseta mais bonita? Você fica aí com a tua camiseta bonita tirando sarro, seu idiota. O garoto humilde. A camiseta dele virou sucesso. Venderam milhares. 115 mil camisetas. Ele arrecadou 5 milhões para a faculdade e a faculdade pegou o dinheiro e falou, escolhe a instituição de caridade, vamos ajudar. Vamos ajudar o próximo, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o bem. Continue sonhando, continue incentivando as pessoas a estudarem na sua casa. Detalhe, detalhe. Se você nunca fez faculdade, seja o primeiro. Se na tua casa ninguém fez, que o teu filho faça. Sabe? Vai atrás de bolsa. Não tem grana. Eu sei, a grana é curta, é difícil. Eu sei. A gente mora num país injusto. Num país desigual. Se inscreva. Entra no site. Se inscreva para conseguir bolsa. Vai se inscrevendo. Faz igual aquele outro rapaz. O policial que tentou por 19 anos ser policial, se tornou policial. Ele era engraxate. É isso aí. E quanta gente não ouviu assim, isso não vai ser nada. Você não vai ser nada. Porque você não é nada. E aí, passaram-se os anos da vontade de procurar. E aí, você falou que não era nada. Daí, eu tô na vida. Cada vida é melhor. Por isso tem um detalhe que diz assim. Insista, persista, jamais desista. É isso aí, Lombardão.